Mostrado a cascavelzona E aí garotinha Procurando um ratinho aí Coisa linda O que foi que você parou? Paradinha Vai embora Vai embora menina Ainda bem que a bisteca está presa A bisteca está lá no carro Tchau cascavelzinha O povo fala que esse chukwai aí na roça onde eu morava Que cada gominha do chukwai é um ano de idade Ela tem lá um, dois, três, quatro, cinco É, tem mais de dez A bisteca está lá no chukwai A bisteca está lá no chukwai A bisteca está lá no chukwai E aí E aí O moçado Aqui ó Bora quem vem pescar A bisteca está lá no chukwai Então a bisteca está lá cheia Ó dia 13 de abril já Não o tanto de água que tem nessa água ainda Boa Nossa aqui toda a tampada da água O Pedro César veio dessa vez também né Pedro César jogando pedra na água jogando pedra, vamos descer as coisas moçada bora olha como é que chega aqui pessoal deixa o carro aqui dessa akiba embora né Pedro César só pra quem gosta de pescar mesmo né senão não encara isso aqui não, encara Bisseca, você vai ficar? pescar Bisseca oh bichinho, canta bonito aí pescar não é fácil não né Bisseca, povo acho que é fácil pescar né vai nessa acho que vai ter que encarar pela frente ainda olha o que tá o rancho lá uma remadinha básica aqui né Bisseca também você tá ajudando o papai né bora moçada, é só contemplar a natureza agora olha que maravilha as garças passando lá em cima lá que beleza, agora seis horas da tarde o entardecer do Araguaia eu já falei, é o mais bonito do mundo não existe mais bonito que esse aqui não isso aqui é a nossa estrada capim cresceu aqui mas é a nossa estrada ó, que a água secar aqui tudo vira estrada de novo esse capimzão tudo aí seca ó o peixe pulou aí Bisseca, você viu condomínio fio velaço aqui no Araguaia moçadinho e as casas aqui não tá assim, dentro do rio não a gente tá aqui uns 300 metros do rio ou mais aqui esse lugar aqui ó o pão de casa aí conhece esse lugar aí Bisseca? conhece? chegamos rancho moçada, ó rancho já é dia 3 de março meu limão que deu aqui morreu com a água não peguei ele, morreu mas esse aqui eu vou colher ele, ó primeiro limão aqui do meu pé todos esses carazinhos carazinhos ó aqui ó limãozinho do nosso pé pega primeiro descarregar aqui agora antes de escurecer depois de escurecer lascou vambora pescar né? sim vamos Bisseca ir pra praia vamos Bisseca Bisseca quer ir pescar não? quer primeiro ela tem que pegar um peixe enquanto não pegar um peixe não pode ir pra praia tá falando assim se não pegar um peixe não vai pra praia né Divininho? ela falou assim ó ela falou assim ela falou assim ó ela falou assim ó ela falou assim ó a tarefa sua ia pegar um peixe pra não ir pra praia você pega? ah? pega ou não? pega né? bicho batendo pra todo lado Bisseca tá dormindo né Bisseca? quero nem saber de perto tava esse daqui churrasco aqui ó bicho que bocada menino errei essa hein esse que tá grande de novo cachorro dourado cachorro dourado ela falou que ela deu ela falou que ela deu ó o Pedro César tá almoçando né Pedro César? cadê ele? aí ficou de farofa? gosta de farofa Pedro César? sim ó olha o Pedro César tá aqui indo ó vai pular o Pedro César lá ó uhuuu bicha bruta ó uhuuu ela caiu de cor acorda Bisseca pra você ver a cachorra lá Pedro César ó ela caiu de cor ela dá um saltão caiu de costa ela é doida ela caiu de cor Bisseca sou companheira aqui ó outra cachorra Bisseca ó Pedro César essa bicha pesada nossa olha o tamanho da bicha ó não é igual olha o tamanho da bocura dela olha aqui o dentão o tamanho olha aqui pra você ver o tamanho que bteca? outra cachorra olha lá o Divininho pegou um também mandou bem aí né Divininho cachorra também festival das cachorras olha lá o dublê ó ó vai soltar essa vai embora rapaz olha a baba a baba que a bicha tem olha aí o músico essa aqui é as que mais tem ó Bisseca Pedro César ó Pedro César você não almoçou ainda? não tá tendo tempo é muito peixe né Pedro César eu acho da mamãe um barbadão bom agora hein será que é? ó tá pesado rapaz é eu acho que é uma árvore ó Bisseca será que a mamãe pegou? Pedro César tá achando que é uma árvore vai aparecer lá o peixe da mamãe tem que ser peixe não é possível aí sei lá a bota toda aí ó vai aparecer eu falo que é um barbado ainda eu continuo barbado ó puxou rapaz e pode ser mesmo porque essa força que eu tô fazendo aí é o barbadão papai acertou papai acerta mesmo hein Pedro César olha o tamanho do barbado que a mamãe pegou ó olha rapaz muito bem amor pega o bicho aí pra nós ver barbadão aí lá Pedro César comida foi embora pegou o barbado no automático foi embora companheiro tem ferrão não mostra ele aqui pra nós olha lá o tamanho do barbado da mamãe mano tá bem fisgado ó e aí Pedro César é que Pedro César tá aqui almoçando quero candiru pra babar em mim babar no cê acorda bisteca pira aí pira aí comer pensa que não vai perder meus peixes sai aí ó cantor bonito aí não vai beber água no meus peixes pessoal ó tanto de garça na beira do rio um peixe subindo aí garça pra todo lado dessa beirada aí mas não tem aí dentro o cachorro atacando ó ó ó o tag de peixe ó o tag de peixe o peixe patroco todo lado ó ó ó ó ó ó ó ó o bichinho salta aí vai pro pau não vai pro pau não vai pro pau não o vara quebrada a vara já quebrou a ponta e passa a blusa lá embaixo ó mas se não é pega o beijão bruto rapaz ó ó o bicho bicho do frito e do molho ó ó esse peixinho é incrível pra comer pra fazer isca tudo é bom tira do motor isso garota cachorra aí amor manda o bezinho hoje tem frito não tem dentro da canoa e aí bisteca mãe pegou o que aí do bebe bisteca aí beleza tá não boa amor vamos fazer um frito hoje em o peixinho do frito de hoje o beijão do frito de hoje o que vai comer um frito e joga um truco não é não chuchu o que nós almoçou uma carninha assada aqui ó no barco ó a bisteca da capotada do pedro césar também ainda está aqui pescando será que é viciado o beijo vai subindo aí o beijo vai subindo